Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Análise AC, estrela triângulo motor AC parte 1 No tutorial passado eu mostrei que é possível ligar uma carga em estrela numa fonte trifásica na configuração delta Neste tutorial vou mostrar o comportamento da corrente neste tipo de circuito E mais tarde vou exemplificar a aplicação em motores AC trifásicos Mostrando como ligar estes motores em estrela e triângulo e como as tensões de corrente se comportam Nesta primeira parte vou mostrar a questão da corrente de neutro Completando o tutorial passado, se você não viu, está na descrição deste vídeo Vamos lá? Este é o circuito, a carga está montada na configuração estrela também conhecida como Y E todas as resistências tem o mesmo valor A fonte está montada na configuração triângulo também conhecida como delta Mas neste circuito eu acrescentei o nó central N, o neutro Isso vai facilitar a análise das correntes Quando a carga é simétrica tudo fica mais fácil Desde que você use a regra de ouro dos circuitos trifásicos A raiz quadrada de 3, por exemplo Se neste circuito as fontes fossem de 380 volts E as resistências de 10 ohm Calcule a corrente que o amperímetro da figura indicaria Solução Primeiro de tudo, a carga é balanceada Então dá para aplicar a regra de ouro Num circuito equilibrado como este É melhor chamar as tensões de simplesmente tensões de linhas Pois estão ligadas entre as duas fases E as resistências de resistências de fase Pois estão ligadas entre uma fase e o neutro Observe que as correntes de linhas, neste caso, são as correntes nas resistências Se eu souber a tensão nas resistências, fica fácil calcular as correntes Para saber a tensão na resistência, é só aplicar a regra de ouro Para aplicar a regra de ouro, faço a seguinte pergunta A grandeza vai aumentar ou diminuir? Olhando só para uma resistência, pergunto A tensão vai aumentar ou diminuir? Claramente vai diminuir A tensão da fonte VΔ se divide nas resistências Então, a tensão na resistência é igual à tensão de linha dividido por raiz de 3 A regra de ouro Isso dá 220 volts E a fase? Vou me concentrar apenas na amplitude, que é o que eu meço Como eu faço para calcular a corrente? Isso mesmo! É só aplicar a lei de Ohm Corrente é igual a 220 volts, dividido pela resistência Y Isso dá 22 amperes Viu como é fácil trabalhar com redes trifásicas equilibradas Usando a regra de ouro? Essa é uma regra que deve estar na ponta da sua língua De técnico eletrônico Essa será a leitura do instrumento 22 amperes Agora vou tratar da soma das correntes Note que todas as correntes convergem para o ponto central Onde estaria ligado o neutro Qual será a soma das correntes nesse nó? É só aplicar a lei dos nós A lei dos nós diz que a soma das correntes no nó é igual a zero Mas não podemos esquecer que são fasores Então, é uma soma vetorial A amplitude é 22 amperes Mas e a fase? Como fica? Eu não calculei a fase Mas eu sei que todas as correntes estão defasadas de 120 graus Essa é uma rede trifásica Agora vem o pulo do gato Eu posso tomar uma das correntes por referência Por exemplo, a corrente R Então, a corrente R será 22 amperes, zero grau A corrente de linha e S está a 120 graus A corrente de linha e T está a 240 graus Agora é só desenhar a soma Primeiro, a corrente R é zero grau 10 centímetros, equivale a 22 amperes A 120 graus, a corrente S, mesma amplitude Mais 120 graus, 240 graus Mesma amplitude, está a corrente T Agora é só fazer a soma Desloca a corrente S Desloca a corrente T E voilá! A soma deu zero realmente Esse é um caso similar A soma das tensões trifásicas da configuração delta E o resultado é surpreendente também Temos três correntes chegando no nó Mas a soma dessas correntes é zero Isso é fantástico! Você viu neste tutorial Que a soma das correntes do neutro da configuração Y é igual a zero Isso será importante na hora de ligar cargas AC equilibradas Como, por exemplo, um motor Mas como se comportam esses circuitos ligados a uma fonte na configuração Y? Isso veremos no próximo tutorial E por favor, se você não é inscrito, se inscreva E marque o sininho para receber as notificações do canal E não esqueça de deixar aquele like E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica E fique atento ao canal do Professor Bairros Para mais tutoriais sobre eletrônica Até lá!